Estefone, cadê a nossa cozinha? Ah, meu filho, a cozinha de hoje. Olha aí minha boca, menina. Quando eu tava vendo ali, eu disse, mulher, que que é isso? Aí ele disse, ai Estefone, isso daqui é um bolo bomba. Bomba por quê? Uma bomba é uma bomba de chocolate. De chocolate, uma explosão de sabor. Olha só, gente. Só assim, ele desse jeito aqui, eu já amo. Amo bolo, bolo assim, né? Eu adoro, Evandra. Como é o nome que a gente chama esse? Tipo formigueiro, né? Tipo formigueiro. Pronto, tipo formigueiro. E aí, olha a dica aqui que ela compartilha com a gente. Estefone, como que faz pro chocolate não descer? Bota o trigo. O trigo, exatamente. Agora eu já sei, a próxima vez eu vou fazer desse jeito. Olha, Evandra. Porque uma vez eu fiz, aí o negócio desceu, aí grudou. E aí fez uma meleca, o bolo queimou e não assou. Eu disse, meu Deus, mas o que foi que aconteceu? O chocolate, né? Mas agora eu já sei. Agora eu tô experto. E como foi a ideia desse bolo bomba? Esse bolo bomba, eu pensei, cara, eu preciso de um bolo assim, bem recheado, mas que seja simples. Aí eu pensei, vou procurar, vou descobrir e eu resolvi fazer essa receita hoje. Ah, achei, nossa. Adoro trazer novidades pra vocês aí de casa e principalmente pra você, jovem empreendedora, assim como a nossa maravilhosa que tá aqui hoje, que já veio ao nosso programa. Qual foi mesmo aquela receita que você trouxe? Foi o bolo chocolate tudo com mousse de ninho. Ah, foi mesmo, Cíntia, foi mesmo, foi mesmo, Cíntia. A Cíntia arrasou daquele bolo chocolate tudo. Cíntia, e você que começou a fazer essas delícias e depois trouxe pra sua vida realmente de uma forma profissional e não vai mais deixar. Não vou mais deixar. Vai não, né? É daqui pra frente só. É, Cíntia. Então, ah, gente, eu acho isso super bacana, porque você aí de casa também pode se incentivar, pode trazer pra sua vida algo novo, você já pode não estar feliz no trabalho que você esteja fazendo e daí vai começar a fazer algo que você faz de hobby e que começa a ser o principal, né, Cíntia? E o bom da confeitaria é que a gente pode começar com o que a gente tem em casa. Não é? Não precisa, assim, um grande investimento, algo do além. Dá pra fazer com o que tem em casa. Dá pra fazer com o que tem, né? Começa a vender pros vizinhos, começa a vender pros amigos e aí a coisa vai crescendo. Isso mesmo. Adoro, viu, gente? Vamos lá, o passo a passo? Se a cartelinha estiver pronta, meus amores, vocês já podem colocar aí. E lembrando, ah, meninos, eu ia pedir pra vocês compartilhar meu Instagram. Meu Instagram não, Instagram do bom demais, tá? Depois pra gente mostrar pro pessoal de casa. Tá aí o passo a passo pra você fazer em casa. O bolo, a massa, é a massa tradicional, né, Cíntia? É a massa tradicional. Aqui, hoje, eu vou fazer sem margarina. Porque eu senti que fica mais leve. Sério? Mais leve. E o engraçado, que eu acho que a margarina é que dava o... como é? A cremosidade, o negócio. Sim, só que aí, quando a gente... a gente precisa colocar bolo na geladeira. E quando coloca na geladeira, fica duro. Ah! Entendeu? Fica duro. Os estudos, né? Os estudos aí que você vai fazendo. Os testes que você vai fazendo. Isso. Olha só, gente, é verdade. Vamos começar? Vamos começar. Vou começar aqui com o açúcar, tá? Coloca o açúcar. E com os ovos. E os ovos. São quatro ovos, viu? Coloca os quatro ovos aí. Beleza. Colocou os quatro ovos. Tirar aqui com um fuê ou com uma espátula. Certo. Pra dar ação que ela voou. Mistura normal, né? Açúcar. Isso. Não precisa de batedeira, Cíntia? Assim, você pode fazer com a batedeira. Mas eu prefiro fazer com a mão. É, né? Eu prefiro na mão, porque a batedeira, ela só iria até esse processo. A farinha, a gente não bate na batedeira. Não bate. Porque senão o bolo fica muito pesado. Fica duro. Fica muito embatumado, assim, sabe? Porque desenvolve o glúten da farinha. Aí na mão é bem melhor. Arróio. Eu botava tudo dentro da batedeira. Tu tá vendo? Não é, Vandra? Acho que a gente tá precisando fazer de uns cursos pra gente se aperfeiçoar. Eu acho que a gente tá precisando, viu, gente? E, ó, enquanto ela tá mexendo aqui o ovo junto com o açúcar... Bom, vamos ver, Cíntia. E aí? Agora a gente vai adicionar metade do trigo. Aham. Coloquei aqui. Aí vai... Intercalando com o leite. Intercalando, né? Isso. Ah, intercalando com o leite. Isso. Como esse bolo não vai margarina nem óleo, o leite vai ser nossa gordura. Ah. Quem quiser pode substituir também por creme de leite. A Rilma sempre faz aqui com o creme de leite. Fica maravilhoso. Ela adora. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso, viu? Então, enquanto você vai incorporando, depois você me mostra... Você me chama pra gente mostrar pro pessoal de casa como ficou a massa final, né? Cíntia, ó, eu vou pro rápido intervalo, mas antes do intervalo, deixa eu ver aqui como ficou. Ó, menino, já tá com a massa. Já tá? Ah, você não me esperou. Pra colocar o chocolatinho dentro, mulher. Depois, eu só misturei o trigo, né, com o leite. Aham. Coloquei as gotas de chocolate e o fermento. A gota de chocolate, você tem que misturar? Era isso que eu queria mostrar pro pessoal de casa. A gente mistura lentamente pra ela não descer, como você disse. Aham. Com o trigo, ela não desce, ó. Dá até pra ver que ela tá aqui por cima, ó. Aham. Tá aqui em cima. É, tá aí, tá por cima. Então, o trigo serve pra isso, pra não afundar. Ah, entendi. Então, voltando aqui, eu fiquei curiosa, a gente foi pro intervalo, você fez aqui uns furinhos, né? Isso. Eu retirei o topinho do bolo. Sim, sim. E fiz uns furinhos. Eu usei um bico de confeitar pra fazer a marcação. Aham. Aí eu uso uma faquinha, né, pra recortar. Aham. Porque, como mostrei na receita, né, a gente mostrou na receita, a gente fez uma ganache de chocolate ao leite. Eu usei chocolate ao leite, mas você pode usar chocolate meio amargo. Com essa ganache, a gente vai rechear o nosso bolo. Ah. Em vez de colocar aquele bolo, como é o nome, que é aquele que é famoso já, bolo vulcão, né? A gente vai fazer, rechear ele por dentro. Quando a gente cortar, já vai tá recheado. Olha que tudo. É maravilhoso. Coloca a amida, faz uns buraquinhos bem grandão, hein? Bem fundo, esses buraquinhos. Bem fundo, os buraquinhos, que é pra poder ir lá no fundo. Mas olha só, gente, que maravilhoso que é, que ideia maravilhosa. Eu adoro, assim. O negócio é que o povo vai querer só essa parte. Olha, eu quero esse pedaço bem quesinho. Por isso que a gente fez uns furinhos bem perto um do outro, pra ter recheio pra todo mundo. Todo mundo ganhar recheio, né? Sem contar que o bolo já tá todo cheio de recheio, né? Cheio de chocolate, isso. Aí agora, pra quem gosta, eu vou jogar mais chocolate aqui por cima. Porque aí já vai ser, tipo, a decoração do próprio bolo. A decoração do próprio bolo. Ó, gente, gente, que lindo. Nossa. Eita, bolo. Porque esse bolo é pra aquelas pessoas que gostam de recheio, mas que não gostam de nada exagerado. É o meu, é meu bolo. Ele é o meu bolo, ele. Ó. Ele tá aí. Olha que maravilha. É uma bomba. Eita, Estefanha. Adorei, gente. Coloca o Instagram da Cintia aí também pro pessoal de casa pra gente compartilhar. Ela que faz muitas delícias também. Compartilha no Instagram, não é isso? Exatamente. Ensino receita, dica. É mesmo? Quer fazer aniversário, aí você não sabe, ah, Estefanha queria colocar uma variedade de bolos. Olha aqui. Já tem aqui. É o tipo. Não é? Não é? Já tem aqui mais um tipo. Um café da tarde, um piquenique. Eita. Muitas opções. É bom, a gente tem que fazer um café da tarde de novo. É, a gente tem que fazer de novo um café da tarde, viu? Que delícia, viu? Bom, bolo finalizado. Bolo finalizado. Lindo, maravilhoso. Olha como é que ficou por dentro. Eu tô super curiosa, eu não vou mentir. Deixa eu pegar aqui, meu. É que é o seu prato. Você vai ter que fazer esse esforço, minha amiga. É. Só um pedacinho, né? Ó, aí você tava me perguntando, Estefanha, essa boleira toda linda que você tem aí no seu programa, junto com os utensílios da mesa. Gente, é das lojas Mariana. Olha que prato lindo, ó. Feito. É aquele, é o branco que a gente tem que ter em casa, toda família sempre tem, mas ele tem, ó, umas aplicações, assim, umas elevações. Ele é todo lindo, é um conjunto, gente. E tem nas lojas Mariana. As lojas Mariana tem tudo que você quiser imaginar. Pra decoração da sua casa, da cozinha, da sala. Ó, boleiras a gente tem lá. Essa boleira é da lojas Mariana, maravilhosa. Tem em todos os tamanhos. A decoração do estúdio também é assinada pelas lojas Mariana. E nesse período, já no finalzinho aí, já no comecinho do mês, a loja já tá, na verdade, desde o mês passado que a loja já tá toda de Natal. Eu já tenho que mudar aqui também, porque eu já quero Natal, né? A gente já começou a respirar o Natal. É impressionante, né, gente? É impressionante. Mas já é Natal também nas lojas Mariana e você já pode conferir as novidades que ela trouxe. Tem no centro de Terezina, na rua Rui Barbosa e também lá no Jóquen, na Frisio Lobão, na frente do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, ele é da Praça do Skatista. Super bem localizado. Dá uma passadinha lá que a gente tem muita novidade pra vocês. Solta aí esse vídeo. Depois a gente vai trazer vídeo das lojas Mariana nesse período de Natal, porque vocês vão se apaixonar. Tá pronta pra deixar sua casa com decoração maravilhosa? É exatamente isso que as lojas Marianas te oferecem. Temos tudo em decoração pra deixar o seu espaço muito mais bonito e moderno. Utensílios de cozinha, flores decorativas para arranjos, papel de parede e decoração para jardins. Nas lojas Mariana, tem tudo pra sua casa. E nós mudamos, estamos em frente à antiga loja, com muito mais conforto pra vocês. Tá aí, vocês viram aí, gente? A loja é linda, é enorme, que tem muitas opções pra vocês. Então não perde o tempo. Dá uma passadinha lá nas lojas Mariana, eu sei que vocês vão amar. Vamos partir? Tô curiosíssima, eu vou vir pra ver. Vamos lá partir, ó. Eita! Eu nem queria comer bolo. Ô, gente. Menina, a cara nem treme, como diz, né? Uau! Olha isso, gente. Deixa eu mostrar também, professor, de casa. Ficou um bolo todo... Formigueiro mesmo. É formigueiro que eu chamo mesmo, né? É, só que a diferença do formigueiro é que é com granulado. Esse aqui a gente gourmetizou um pouquinho, colocou a gota de chocolate. Eu gostei mais com gostei do que a gota de chocolate. Eu acho que eu vou preferir a gota de chocolate. Evandra, olha aí. Evandra também, assim como eu gosto desses bolinhos mais simples, né? Eu também amo, gente. Sou fã demais desses bolos mais simples. E eu adorei compartilhar essa receita deliciosa com vocês aí de casa. A gente aproveitando essa terça-feira incrível. Eu espero que vocês façam, repliquem e marquem a gente, né? Marquem a gente. Marquem a gente. Falando nisso em marcar, você vai lá no Instagram, arroba pgm, bom demais. Já participa e interage também junto com a gente. Trazendo a sua receita. Se quiser participar daqui do programa, vai ser sempre muito bom compartilhar com você também as suas ideias, do seu momento, do seu negócio. Eu amo contar histórias. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Amei te receber aqui, viu, gente? Vou ficando por aqui, a banda já tá se delicando. Agora eu vou pro meu também. Já tô recebendo feedback. Olha aí. E agora sou eu também, vou ter que provar, viu, gente? É sempre muito bom estar junto com vocês. Começando a semana com um sorriso no rosto, energia boa e positiva. Um beijo no coração e amanhã a gente se encontra. O programa tá maravilhoso sempre. Eu conto com a tua audiência. Beijo. Tchau, tchau. Agora tu vai botar meu pedaço, né? Agora eu quero aqui. Tchau. 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 Tchau.